Abertura Forguilha, acho que vamos continuar consigo. É assim, depois da sua intervenção, das vossas intervenções, foi o ponto comum que realmente há facto, há matéria que justifique este tipo de julgamento. E são fatos bastante relevantes, que dificilmente talvez podem ser refutados. Mas pronto, para todos os efeitos, então podemos assumir que este julgamento aqui é mais de confirmação do que... não é assim tão complicado como foi o caso, por exemplo, do Carlos Cardoso, em que envolvia assuntos que tinham que ser investigados na hora. Este aqui é mais... tem mais matéria que o outro caso. Para mim, mesmo sem profundidade de conhecimento dos meandros lídicos, como as coisas funcionam, mas eu sei que todo um juiz e todo um processo judicial correto baseia-se em factos. É por isso que aqui estou a dizer que é um facto de que nós fomos burlados 2.2 mil milhões de dólares. E não só, já havíamos começado... já havíamos... estamos a começar... estamos a pagar isso. Há até uma recuperação de alguns bens. Este julgamento, para mim, vai servir para confirmar quem tem medida grande em termos de culpa, quem tem menor participação... Essa justiça vai ser feita nesses termos, mas não vejo de forma alguma que esse julgamento vai chegar à conclusão de que não houve, portanto, não há dívidas que foram causadas ao país. Ninguém vai anular toda aquela reclamação das empresas que reclamam que nós pagamos as dívidas que temos com elas. Aqui só queremos saber quem, de facto, arquitetou isso tudo e quem beneficiou disso e que medida vai ser tomada em termos de cadeia. Não estou a ver a... é verdade que sei que nos meandros políticos, do próprio Partido Falim, que tem a maioria culpada aqui, deve estar a fazer todo o trabalho, mas não estou a ver aqui a saída disso. Porque se libam esses fulanos, então Moçambique não tem dívida com ninguém. Não tem dívida com ninguém. Portanto, isso vai ser impossível. Um minuto só. Boa tarde, por favor. Quem nos fala? De onde é que nos fala? Boa tarde, papai. Estou aqui em Macia. Certo. Quem nos fala da Macia? Abdul. Sr. Abdul, bem-vindo. Por favor, qual é a sua opinião? É assim... Ei... Sim, estou a entender. É assim, papai. É que... Ó... Peças ao Brasil, em casa do mundo! Quem é? Mulher, ela é insista com um vínculo que... Às vezes... Tem de uma criança que o vídeo, porque... Sim, ele se tornou o povo. Não, mas nunca é um vínculo. Não, nunca é um vínculo que é um vínculo. Não, nunca é um vínculo que eu não vou. Não, nunca é um vínculo que é o vínculo que é um vínculo que eu não vou. Não, não... É que eu estou a ver com não, mãe. O que foi? Teus dos profeta, amigτα. Eu não preciso pensar em você. Eu não preciso falar, eu preciso falar essa pais. Eu não preciso falar, assim. Eu preciso falar, assim, o mesmo Good- considere nessa oportunidade! Senhor Jesus, exatamente. Ele nos devem comer. Eu falei, nossa? Eu tô de partialidade. Eu estou tre에요 para killed. Nós Justense tem dois tesouros, Muita coisa está estragada. Por que os profetas? Não profeta o que? O diabo vende aonde? O diabo, por que ele destrua as leis? Aqui em Mzambique tem o nome de Mzambique tem. A quem quer ir em Mzambique tem, de as leis. A quem quer ir em Mzambique tem o nosso cabelo. Olha o que ele disse, mas jimbra e o que ele disse. Mas ele já tinha triste, mas ele tinha quebrou o mal o maluco, maluco e aí, como é ele? Eles pensaram que era como fazia. E as leis, as leis. Eu não desistro o maluco, estamos com os caras do público, se inscreva não conseguir würde, ai que o izquierdo está filmando é o que não pero, av días em seguida a ska, ENTIMO TIEPO boa tok eo que procurava certo a Savinu ela só Innovation eu sempre ldo porque eu sei num planeta eu boto lá Viva, Gungu! Viva! A tigula é da Missão Briga, ele sente, isso aqui está muito... Vale, quase os maiores, agora não saberá, só se não é minha olhada, agora. É sujo isso aqui. Muito obrigado pela sua opinião, Sr. Abdule. Eu vou ter... Não, o telespectador Abdule está a levantar uma inquietação face exatamente aos acontecimentos que estão a acontecer dentro do nosso país, porque o governo, em dado momento, deixou nas mentes das pessoas que Deus não existe. Para o governo, Deus não existe, então significa que nós estamos a ser governados por indivíduos com uma visão satânica cujo objetivo desses é roubar. Onde que estão os profetas de Deus que deveriam aconselhar? Porque eles não podem colocar o povo de burro, dizer assim, que nós não somos burros. Nós até podemos governar melhor, de forma resumida. De forma resumida, muito obrigado. Sim, agora... Sim, sim. Boa tarde, já é boa noite. Por favor, quem nos fala, de onde é que nos fala? Eu sou do bairro de Boquice, sou a Márcio Amércio Jorge. Sr. Márcio de Boquice, por favor. Sim, eu tinha a comentar acerca exatamente de... Eu tinha a comentar exatamente acerca de dívidas ocultas. Certo, por favor. Pode... Sim. Produção, estamos a pedir o som aqui no estúdio, fazê-lo. Na quina. Ok, ok. Deixa eu afinar um pouco? Sim, sim. Sim, o que me inquieta é o seguinte, nós já sabemos que existem pessoas que vêm no sistema, e são pessoas que têm que responder a esse processo, sem querer fugir muito. E aí há pessoas, muito bem claras, está muito claro que eles estão mencionados, são pessoas que foram nossos dirigentes e alguns foram presos. E pergunto aqui, por que que desses outros dois que estão em falta não estão nas gaiolas para explicar o que espera até o dia de julgamento, que não os outros que estão nas gaiolas? Sim. Então, ao torno disso, eu não sei se o julgamento vai acontecer, se o julgamento for me dizer, mas eu tenho a dizer e a apelar aos moçambicanos que devemos tentar mudar, sermos fortes, porque fomos levados, isso dói para nós. O nosso governo, para além de nos ajudar, está nos a criticar. Então, não tenho muita coisa a comentar, se não exatamente mesmo sentir a dor e o que eu estou a sentir na pele. Não é por acaso, peguei o telefone, queria comentar um bocadinho acerca disso. Por que que não se prendem esses dois aqui, esses superiores aqui, tinham que estar aí, presos. Sermos que não outros países que fazem acontecer. Eu acho que dizíamos também um dia mudar o dia de Moçambique. E mudar o dia de Moçambique precisa de nós. Então, eu estou a acompanhar o programa ilustre, muito bom, o debate é bom, mas eu tinha exatamente, e não tenho condições, o que devo a dizer, mas eu queria assistir até esse dia, trazer o desfecho, qual será o desfecho desse assunto aqui. porque, na verdade, estamos a cumprir. O Moçambique não pode ser um país que as coisas estão tão espalhadas assim, dessa manhã. Eu acho que seria, podia haver formas de como estancar esse problema, e ser uma vez para todas, porque os outros também hão de perceber que as coisas vão mudar. Esse é o que era o meu comentário. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação. Portanto, antes de comentários aquele assunto daquele senhor lá do Choco, não é? Foi do Choco. Olha, Samuel, contra factos, não há argumentos. Quem desenvolveu esta teoria sabia perfeitamente onde é que nós, de facto, queríamos chegar. O que é que exatamente isso queria trazer. A questão que colocou o meu colega Albino Forquilha, e depois volta de novo, a questionar em mim, é quase idêntica, porque existe fato. Sim, sim. Não é? Numa entrevista que o presidente da República deu em Portugal, jornalistas portuguesas perguntavam ao presidente da República, o senhor, na qualidade do presidente e antigo ministro da Defesa, na altura que foram feitas dívidas ocultas, tem alguma coisa a dizer em volta disto. Quem é que vai pagar? A gente disse que esta dívida é soberana, porque passou pelo parlamento. O parlamento moçambicano aprovaram as dívidas ocultas, passando para dívidas soberanas. Portanto, significa que é dívida de nós todos, os moçambicanos. O que é que os europeus querem, os brancos? É preciso a gente perceber a mecânica deste julgamento, que é a confirmação do nosso lado. Porque esse dinheiro tem que ser pago a todo custo. O dinheiro de 2,2 mil milhões de dólares que o governo de Moçambique levou, não pode passar assim de forma tão despercebida. É a razão pela qual que neste preciso momento, quando a gente fala da justiça moçambicana, somos remitidos exatamente neste pensamento, quais são as novas nuances em que o juiz vai, de facto, sentar. Um minuto só, um minuto, não perca o filho. Sim, sim, boa noite, por favor. Quem fala? De onde é que nos fala? Aqui, fala com o Zeca de Manica. Sr. Zeca, por favor, bem-vindo e a sua opinião? A minha opinião é, ah, para governar é difícil. Então, não podem dizer que, ah, não, quando for eu vou governar melhor, não. Certo? Sim, sim. Continua, estamos a ouvir. Perdemos o seu Zeca, mas ficou a ideia de que não é fácil. De uma forma geral, o que nós, como cidadãos, de facto, estamos à espera, é que o próprio julgamento traga a verdade que nós todos conhecemos. Olha, quando a Embaixada da Suécia financiou a auditoria, através de uma empresa estrangeira, de nome Kroll, nós, a partir daquela altura, começamos a saber que, afinal de contas, há envolvimento direto. Independentemente do relatório ter vindo de forma, P, o pseudônimo, os nomes, em que não se dizia que o Flávio X, a letra Y, se identificava ou significava o nome X, mas com o tempo nós ficamos, de facto, a saber. Estas dívidas ocultas são fatos que nós todos conhecemos, que, de facto, houve. Agora, um minuto só. Sim, sim, boa noite, por favor, quem fala, onde é que nos fala? Sim, boa noite, aqui é o seu irmão. Desculpa, irmão. Alô? Por favor, pode falar, estamos a ouvir. Sim, 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 desculpa, é, pá. Nós, meninas, podemos ver o caneta de xangá? Fala. É, é porque, é, pá, o Alexandre já quer saber que, de facto, assim, houve. É, porque, é, pá, o coagulão, não tem algum problema, o hospital, tudo. Então, não é possível, está vendo o que está acontecendo no Capdem. Assim, deu o lixo, né? Então, agora, eu sabo, se eu soube, mas há doenças ali. Вот,fa. Não, com o opis, se eu soube, mas há doenças ali, é como as doenças aliás, eu não acho Jobá muito, não é possível. Mas, eu, então, quando tem arrumado, em chapa, Columbia, com o coronavírio, é... A estratura começou a voltar levando a estratura, porque ele não tirou a cara para o falso. Então, o homem está me dizendo que o homem não vai vir a chuva, mas quando o homem vai vir a chuva, a mulher não vai vir a chuva, a mulher não vai vir a chuva, então, a mulher não vai vir a chuva, 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 então, a mulher não vai vir a chuva. Ok, muito obrigado! O meu hospital é só um hospital, você tem um doente, você acabou uma hora de tempo com o papel, que é o problema, calor!!! Então, isso não se faça. Osho que vão, pode. Tem indigente? Olha como há, no chumo, é trocado que cerca da chuva, o какую 어떻게 é a chuva. Faz quanto eu a cois Gebual? 5 quartos lores, para chegar a chance de ter 10 sacos de sementes. Então, meu prazer, ia precisar fazer a prazer, Então, tem a primeira socorro para a culpa desse saculhão. Como é que ele conseguiu? Aqui não tem emprego, não tem nada. Emprego tem, mas não é para... Porque a gente tem que arrumar o aluno sem teca aquela ranga, sei lá. O que é que a gente tem que arrasar, como é que a gente manda socorro. Tem que botar o aluno de chuva, tem que mandar nosso aluno... Como é que vive aquele? Como é que vai tirar aquele dinheiro? Tentamos cobrança, isso, como é que eles vivem? É o que se lembra, o que dizemos de nós. Então, o nosso olho não é fácil. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Bom, o último telespectador não está exatamente no debate, que nós estamos a falar muito mais por causa da prevenção da Covid e como é que as pessoas estão, de facto, a viver. Então, eu queria terminar esta minha primeira intervenção dizendo o seguinte, que nós, como cidadãos moçambicanos, em todos os quadrantes, este, de facto, vai ser um julgamento em que ninguém venha dizer que não há provas, porque as provas estão patentes. O governo de Moçambique... Mesmo com o envolvimento de altas figuras na arena política... Mesmo com o envolvimento de altas figuras da política moçambicana. É razão pela palavra. Sim, sim. Por favor, boa noite. Quem nos fala, de onde é que fala? Boa noite. Daqui, Diniato. Por favor. Quem está a falar? Diniato. Sim, Jamus. Sr. Jamus, por favor, pode falar. Sim, eu só gostava de poder dizer que, epa, este país está meio complicado. Sim, continua. Estamos a ouvir. Sim, sim, porque visto que o emprego está muito difícil cá no nosso país, e nós olhamos mais para os nossos filhos, enquanto que o país... Perdemos o contato com o telespectador? Sim, sim. Na verdade, já havia terminado, porque é o mesmo cenário em que nós estamos para debater. Querendo dizer o seguinte, que aqui não há que a gente dizer não. Eu dizia na minha primeira intervenção que daqueles 19 arrolados faltam duas. O partido, não é? Fazem parte exatamente deste lote em que nós, como cidadãos, cada um, cada cidadão tem que meter na cabeça que está a pagar esta dívida. Cada cidadão moçambicano. Ninguém deve aparecer e dizer, não, eu não estou a dever, nós todos estamos a dever. Quando se diz soberana, soberana significa povo. Soberania é resíduo no povo. Nós somos o povo soberano. Então, muitas das vezes, esta linguagem não coloca para as pessoas... Sim, sim, boa noite. Por favor, quem fala? De onde é que nos fala? Sr. Nelson, eu falo da província de Gaza. Sr. Nelson, por favor, pode falar? Sim. Por favor, por favor, mais chandante. E a coluna? Sim, é que... É, é... É, é... É, é, é... É, é, eu acho el total de ser e-dia, É, é... O que é o da VIP? Segura de resolution. É, é... É, é... É, é... É, é... É, 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 não, é, é moi, é... onde devemos ter a paz aqui em Moçambique porque aqui em Moçambique não devemos viver a sofrer porque lá em Moçambique tem pessoas que estão lá então o governo de Moçambique deveria achar uma maneira de tentar salvar aquelas pessoas então é só isso eu queria participar muito obrigado muito rapidamente só para fecharmos este ponto eu queria mesmo dizer que nós Moçambicanos temos que estar conscientes de que o que vai ao julgamento é o sistema político do Partido Fralim estamos aqui a lidar com matéria uma fraude digamos uma fraude arquitetada ao mais alto nível de governação neste país mas como isso não bastasse depois desta fraude toda o Partido Fralim a bancada do Partido Fralim no Parlamento ainda foi diria avalizar ou incluir uma chamada sim sim boa noite por favor quem nos fala de onde é que está a falar boa noite por favor se ocupe sim eu como cidadão moçambicano tenho uma sugestão certo sobre a questão de dívidas ocultas em Moçambique como diz o doutor é uma dívida soberana e todos nós devemos participar em pagar porque essa nossa dívida até agora ainda não se falou o país ainda não falou de onde foi o dinheiro de que se fez com o dinheiro então fica difícil para os cidadores moçambicanos perceberem mas não temos como estar decidido o número que tem que ser pagado estamos a pagar mas 100 pessoas 99% de moçambicanos estão a pagar uma coisa que eles não sabem muito obrigado boa noite está certo muito obrigado o povo moçambicano tem que saber que esta arquitetura que foi feita da dívida moçambique foi pensada logo a partir da que tratava de fraude de roubo aos moçambicanos e foi feita ao alto ou mais alto nível de governação deste país envolvendo o presidente envolvendo portanto indivíduos deviam garantir a segurança desse país mas como não bastasse a bancada da Felimo aceitou incluir quer dizer não é só indicar que aquela que ela cometeu um crime quer dizer se há um crime que foi cometido desse indivíduo que vão ser julgados a bancada toda aceitou isso portanto é um sistema todo que vai ser julgado boa noite por favor quem fala de onde é que nos fala boa noite senhor Henrique senhor Henrique por favor para aqui na província de guerra a praia de guerra certo eu sei muitas palavras apenas estou a acompanhar o programa e também gostaria de deixar um pouco chico só da minha participação assim como o meu comentário certo certo por favor ilustrei eu em primeiro lugar quero dizer assim aqui no nosso país eu não sei porque que há tanta corrupção um país que por meu ver não poderia ter tantas coisas porque os próprios líderes presidentes são moçambicanos são nacionalidades daqui de casa todos esses que andam a fazer esses problemas são moçambicanos porque que nós com o nosso país não demos exemplo de fazer esse país crescer de trabalhar com honestidade mas é uma pura vergonha que estamos a ter nesse país mas para o pior é que não há justiça esse jogo todo que está a ver nós não vamos superar nada enquanto juiz são aqueles mesmos que estão ali que nós conhecemos que muitas das vezes tem cobertado muita muita coisa que acontece nós vamos qual é a confiança que o moçambicano vai ter qual é a confiança que o moçambicano vai ter se é que isto vai é para ser julgado de uma boa maneira ou vai trazer-se aquele jogo de trás porque o juiz também nós vamos perceber que aqui é o moçambicano conforme já há aquela expressão que dizem que é para o cabrito como onde está amará então não importa qual é o problema tragicamente que está a se passar se esses indivíduos que cometeram essa corrupção vão pagar o juiz ou que não sei o que vai acontecer o juiz vai encobertar essas coisas todas e nós moçambicanos só vamos passar dificuldades como agora que estamos a passar o moçambicano agora está vivendo muito mais custos com preços estimados que descontrolados que até não olham para o próprio salário do moçambicano nós aqui estamos a viver de uma forma descontrolada pelos porque o moçambicano não recebe nada tem falta de emprego mas os custos os preços o custo de vida não está a igualizar com o que nós somos nós aqui é moçambicano não temos emprego vivemos muito mais acredita que o moçambique é um país que a maior parte das pessoas estão a sofrer emprego e olhando para os preços que estão acontecendo o moçambicano não tem a capacidade mas isso foi provocado com os nossos dirigentes porque andaram a comer esses dinheiros que são envolvidos em dívidas e depois subiram o preço do custo de vida para poderem arrecadar aquele dinheiro mas isso em vez de afetar a eles está afetando aos moçambicanos pobres inocentes e nós perguntamos para onde vamos a quem nós vamos apostar porque nós apostamos com eles que estão ali mas e agora eles não estão a apostar com a vida de moçambicano estão a estragar a vida de moçambicano estão a desgraçar a vida de moçambicano e por volta e meia também a justiça não está a acontecer tivemos muitas criminalidades que até o data hoje não são justificativos então para quem a justiça está a servir e nós como é que vamos acreditar que a justiça vai trabalhar nessas situações se nós vemos tendo situações anos atrás que são cobertadores que nunca saiu a verdade e vamos confiar agora na verdade são poucas pessoas que esperam ver fruto da justiça neste país este país já não tem justiça mas não vamos deixar ter esperança de que Deus nos ajude haja justiça porque de qualquer forma tem que haver justiça com isso que está a acontecer eu de certa forma estou a dizer que nos haja justiça para que isto pare para que isto não continue para que a vida de moçambicano esteja salva esteja em condições obrigado eu queria deixar essa palavra para vocês e muitíssimo bom trabalho para vocês e que vou orar por vocês porque de uma outra forma há uma outra coisa quando você fala vocês estão aí a falar a debater vocês podem ver a ser inimigos para certas pessoas por isso vamos ter cuidados com falar obrigado Luiz nós agradecemos pela sua participação muito obrigado agora vamos pedir a nossa produção para nos trazer o terceiro bloco de intervalo e não saia daí vamos continuar com o nosso segundo tema até já e não saia